E olha, estamos na primavera. A nova estação começou oficialmente às 4 horas e 50 minutos desta segunda-feira. E junto com ela, um evento que promete muitas atrações. É a 13ª edição da Primavera dos Museus. Vamos ao Rio de Janeiro. Priscila Terezo traz os detalhes pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E museu que não vai faltar pra gente visitar nessa semana. São 848 em todo o país e todos com uma extensa programação. Estão previstos mais de 2.650 eventos, entre seminários, exposições, oficinas, visitas mediadas, exibições de filmes, palestras, entre outras atividades. Organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, a semana tem como tema Museus por Dentro, por Dentro dos Museus, e propõe o fortalecimento da relação entre o público e o museu, visando estimular um maior engajamento da sociedade com essas instituições culturais. As atividades começam hoje e vão até o dia 29. A programação completa pode ser consultada no endereço programação.museus.gov.br O site dispõe de um sistema de busca rápida que permite ao usuário encontrar atividades por estado, cidade, museu ou palavra-chave. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Obrigada, Priscila, colégia. Vamos lá.